Oi gente, só sobrou a igreja, só a igreja, mangueira também foi, não dá para acreditar nisso. Pessoal, acabo de receber a notícia. A barragem 14 de julho foi rompida. Por favor, estou pedindo, se tiver ainda alguém em Santa Tereza que está em área de risco, tá? Por favor, se desloque para os municípios visivos ou venham até aqui no salão da comunidade da linha Gracema Baixa. Pessoal, repito novamente, recebi a informação agora mesmo. A barragem 14 de julho rompeu. Então, por favor, estou clamando como prefeita de Santa Tereza, como mãe desta terra, saiam dos locais que apresentam riscos. Tem tempo ainda para vocês se deslocarem para municípios visivos ou para virem aqui no salão da comunidade da linha Gracema Baixa. Lembrando sempre que o acesso é pelo 150 da Leopoldina. Nós não temos acesso pela RS444. E que Deus esteja conosco e nos proteja nesse momento de tamanha angústia. O clima está tenso na região sul do país. Depois de fortes chuvas no estado gaúcho, o governo do Rio Grande do Sul informou na tarde de quinta-feira que a barragem 14 de julho rompeu parcialmente. De acordo com a Defesa Civil, o rompimento ameaça 15 municípios da região. O governador Eduardo Leite disse que o Rio Grande do Sul estava lidando com o pior desastre de sua história. O número de mortos pelas fortes chuvas no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, subiu para 31. E pelo menos 180 pessoas estão desaparecidas. As autoridades do Rio Grande do Sul declararam o estado de emergência, enquanto socorristas continuam a procurar dezenas de pessoas dadas como desaparecidas entre as ruínas de casas, pontes e estradas desabadas. Os danos da tempestade afetaram quase 150 municípios do estado, ferindo também 36 pessoas e deslocando mais de 10 mil. A estrutura da loja van pode ceder a qualquer momento. Lagiado está debaixo d'água. O número de mortes no Rio Grande do Sul pode ser muito maior se as pessoas não forem resgatadas imediatamente. Famílias catarinenses estão desesperadas, com familiares que, infelizmente, estão incomunicáveis a várias horas, enquanto aguardam no telhado de suas casas, pelo socorro que nunca chega. É uma situação de tragédia incalculável. Os números oficiais já saltaram para mais de 30 óbitos confirmados. A previsão indica ainda mais chuva em todo o sul do Brasil e helicópteros não conseguem chegar até o local. Bom dia, pessoal. Hoje é dia 2 de maio de 2024. Estou aqui sobre o viaduto féril na cidade de Moçul. Exatamente aqui, sobre a Avenida Borges de Medeiros, que dá um dos acessos principais da cidade. E informar que a enchente superou a de setembro do ano passado. A do dia 5 de setembro, essa cheia superou. O rio, no momento, baixou em torno de 60, 70 centímetros. Ele estabilizou e baixou. Mas, pode acontecer o que aconteceu ontem, se tiverem chovido, se tiverem chovido nas cabeceiras, nas áreas de cima. O que choveu aqui em Moçul esta madrugada. Foi muita chuva e, novamente, o que aconteceu pode vir a se repetir. O rio pode recuar, estabilizar novamente e voltar a avançar. Estamos isolados. O rio pode ser um dos acessos principais. Ela vai pegar na casa daqueles galhos, que aí amortece. É grande. Mas não tem carro em cima nada. E aí, quebrou a balsa, afundou a balsa, cara. Meu Deus do céu, cara. Que loucura, cara. Fascou a balsa no meio, cara. Desceu tudo aqui, ó. Bom dia, pessoal. Bom dia, estou aqui em Flores da Cunha, né? Eu confesso para vocês que moro há 20 anos aqui em Flores da Cunha. E não tinha visto algo assim, parecido, igual, né? Então, pessoal, estamos passando por um momento difícil aí no Rio Grande do Sul. Olha, já pegou agora os postos de luz, olha lá, os postos de luz embaixo da água, tudo. Olha, é uma loucura aí, olha o que está chovendo agora, Michel. Olha ali, olha o que está descendo, Michel. Pede para os meus amigos, se você tem como falar com a Rádio do Encantado, Lajados, lá para baixo. Manda todo mundo já recolher tudo. Olha isso aqui, Michel, olha isso aqui. O carreiro está arrancando tudo, Michel. Olha isso aqui, ó, não é brincadeira. Estou falando sério de coração. Olha só, eu chego a me emocionar. O que dói não por eu estar em casa, para salvar minhas coisas. Mas, salvando as coisas dos outros, para mim, é salvar a minha mesmo. Então, Michel, urgente. Não é para vir em alerta, é para fazer urgente as coisas. Tá bom? Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações, para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.